Informativo Borborema O governador João Azevedo entregou no último sábado 12 de agosto a Casa da Cidadania que irá funcionar no Partage Shopping Na oportunidade ele falou da importância desse importante equipamento para a cidade de Campina Grande Essa situação de dever cumprido, aquilo que a gente tem feito Aquilo que a gente tem feito ao longo desse governo é naquilo que a gente se compromete a gente cumprir Isso tem sido uma prática, uma constante Então para mim é uma alegria muito grande aproveitar aqui de uma maneira muito rápida numa solenidade muito simples fazer a entrega de um equipamento extremamente importante Um equipamento que agrega o nome Casa da Cidadania tem tudo a ver com o que ele oferece Na verdade ele transforma pessoas, verdadeiros cidadãos Ele oferece a cidadania através da documentação adequada, CPF, através de carteira de identidade Através de carteira de trabalho Ou seja, há um conjunto de serviços que são prestados à população Numa unidade como essa que ficou tão bonita, tão bem preparada aqui dentro do Shopping Partage Então para mim é uma alegria É honrando o compromisso mais uma vez no governo do Estado 24 Horas 24 Horas Com você e a notícia O que é um país que você 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 é um país que